Nem vai ser, né? Vencimento do prazo para o pagamento da terceira parcela do imposto sobre propriedade de veículos automotores. Automotores, o famoso IPVA, começa amanhã. O repórter Tomás Albano volta trazendo os detalhes pra gente. Tomás? Olá, Etel. Então, exatamente, o vencimento aí do imposto sobre veículos automotores, o IPVA, a terceira parcela desse imposto, vence a partir da próxima quarta-feira, dia 25. Se iniciando pelos finais de placa 1 e 2, a escala vai até o dia 31 de maio, sempre levando em consideração o final da placa aí de cada veículo. Como nas etapas anteriores, o pagamento do imposto pode ser realizado em qualquer agência bancária credenciada pelo governo do Estado. O não pagamento do IPVA ou a quitação fora do prazo pode acarretar em juros e até mesmo em multas. É isso aí, tem que colocar a mão no bolso, gente. E a gente acompanha agora uma imagem impressionante do momento em que...